Gente, você vender mais serviço pra ele, agregar o amor de um pacote. Então, obrigado. Boa. Jô, eu só vou estar sem comentários, né? Eu vou estar sem os comentários? Eu vou tentar com você. Se der, sinal de boa. Entrou já? Tá ao vivo? Deixa eu só confirmar que eu não deixo de ir. Relaxa. Deixa eu. Deixou. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Aqui também, pra mim, já apareceu. Foi, ao vivaço. Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui no YouTube com vocês. Até aproveitando, né? Que eu falei isso, começando mais uma live. Tem muita gente que surtou quando eu falei que a gente ia parar com as lives no YouTube. E o que acontece? A gente realmente parou, né? A gente fez um ano de lives, exatamente 54 semanas. E a gente tomou a decisão de parar um pouco com as lives pra gente, até mesmo conseguir cuidar mais do pessoal que tá na Grumer Pro, gerar mais conteúdo pra eles, dar mais feedback, acompanhar mais de perto. Só que as lives nunca vão parar totalmente, tá? Então a gente nunca vai sumir aqui do YouTube. A gente vai continuar fazendo live, só que de uma forma mais esporádica. Então pode ser que a gente faça uma vez ao mês, pode ser que a gente faça uma vez a cada dois meses. E a gente vai sempre fazer nesse formato que a gente tá fazendo agora. no formato de evento. Então como que vai ser? A gente vai divulgar aí uma semana antes. Ó, tá vindo aí um evento. Definir o tema específico pra esse evento. E fazer uma série de lives. Então, até no final a gente tá pensando seriamente em chamar isso de maratona. Pegar todas as lives e ter isso como uma maratona mesmo, né? Uma série pra vocês assistirem de conteúdos. Então, isso é bem legal. A nossa modelinho de hoje não vai ficar muito quietinha. Isso faz parte, né? Vocês sabem que eu não tenho problema em pegar cachorrinho mais agitado em live. Isso faz parte do dia a dia de vocês. E quanto mais dificuldade às vezes o cachorro apresenta, aqui pra mim, melhor vai ser a aprendizada de vocês aí. Porque vocês vão pegar dicas do dia a dia, tá? A primeira vez que eu pego essa doguinha aqui, ela é cliente de uma membro da Gomer Pro, da Rafaela Escorvo. Então, ela não me conhece, não tem vínculo nenhum comigo. Tá bem ansiosa aqui porque a Rafa trouxe ela e tá com as filhas. A cachorrinha gosta muito da Rafa, gosta muito das filhas. E elas estão lá embaixo. A cachorrinha ouve um pouquinho o barulho. Então, é normal ela ficar agitadinha, mas é uma situação real do dia a dia, tá bom? Então, não pensem que a cachorra tá agitada porque tá cansada, porque quer fazer xixi, porque quer fazer cocô. Ela tava solta até cinco minutinhos antes de começar a live. Acabei de pegar ela de novo. Então, tá tudo muito tranquilo. Tomou banho já tem umas duas horas e ficou solta um bom tempo. Então, não é vontade de xixi, não é vontade de cocô, não é cansaço também, tá bom? Ela só tá ansiosa realmente, aquela ansiedade que a gente chama de ansiedade da separação, querendo tá mais próximo de quem ela conhece. Quer que aproxima? A mesa? Então, deixa eu aproximar aí pra vocês. Beleza. Tá. Eu vou... Estão soltas as mesas aqui? Sim. Que aí eu puxo um pouquinho. Travou? Não, tem nenhuma travada. Ah, tá. Só pra eu puxar pra frente aqui. Foi. E aqui foi. Prontinho. Agora tá no esquema. Gente, ó. Vocês viram que pra mexer uma mesa que tava a dois passos de distância da mesa que eu tô com a cachorrinha, eu não deixei cachorro sozinho na mesa. Então, não cometa esse pecado dentro do banho em tosa, tá bom? Não faça isso em hipótese nenhuma. Cachorro sozinho na mesa é você pedir pra dar merda. Cachorro vai se jogar da mesa. E aí não adianta você pensar que assim, ai, mas eu deixei com a guia. Eu costumo dizer que se o cachorro pular da mesa com guia, ele vai se enforcar, ele pode quebrar pescoço, ele pode lesionar traqueia. E se o cachorro pular da mesa sem guia, ele pode quebrar pata, ele pode quebrar maxilar, ele pode quebrar costela, pode acontecer um monte de outras coisas ruins também. Então, tanto com guia como sem guia, cachorro nunca sozinho na mesa. Se precisar ir longe da mesa, não precisa nem fazer o que eu fiz, soltar a cordinha um pouquinho. Tira a guia do cachorro, vai fazer o que tem que fazer e volta, tá? Eu acho muito mais aceitável, tendo uma visão assim de cliente de banho e tosa, é muito mais aceitável o cliente perdoar uma falha, por exemplo, de tosa, às vezes um acidentezinho de corte com lâmina, um arranhãozinho com rasqueadeira, do que a pessoa aceitar que o cachorro dela, sei lá, quebrou uma pata, se machucou, porque estava sozinho na mesa. Eu, realmente assim, eu considero que a pessoa que deixa o cachorro sozinho na mesa é uma, é uma, é um erro totalmente que dá pra gente até considerar meio que proposital, né? Porque é óbvio que se o cachorro quiser se jogar da mesa, ele vai se jogar. Então, você não pode jamais deixar o cachorro sozinho na mesa, tá bom? E aí, menina, cadê, tio? Relaxa. Gente, uma coisa importante, hoje é o nosso terceiro dia de imersão, a gente está fazendo três lives seguidas, tivemos live na segunda-feira, feriadão, a gente teve mil e seiscentos pessoas ao vivo assistindo a gente. A live de segunda-feira foi sobre tosa na tesoura em sheets, ou aliás a abso, com marcações, com adaptadores, angulações, pata cilíndrica, estilo de carinha e expressões. A live de terça-feira, ontem, foi uma live sobre tosa na tesoura em spits e a live de hoje mostrando tosa na tesoura em Yorkshire. Em cada uma dessas lives a gente está desvendando um dos segredos da nossa imersão, lucro de dezembro o ano todo. Você que está assistindo a gente aí e não participou de nenhuma aula, você deve estar pensando, que história é essa de lucro de dezembro o ano todo? Esse cara está maluco, só tem como ganhar dinheiro com banho tosa em dezembro, o restante do ano é só comendo arroz com feijão, não só em dezembro que eu vou comer um panetone decente, que eu vou comer uma picanha, que eu vou poder viajar depois de dezembro, porque eu lucrei muito em dezembro. Mas, gente, a realidade não é essa, tem como você lucrar muito bem o ano todo, inclusive lucrar como em dezembro o ano todo, tá bom? Aplicando estratégia testada, estratégia pensada para você colocar em prática e conseguir realmente faturar o mesmo que você fatura em dezembro o ano todo. Então, o primeiro pilar que a gente colocou para vocês foi o pilar da atração, ou seja, você sempre atrair novos clientes. Lembra dos porquês que eu falei, se você não assistiu ainda, você vai entender agora. Por que é importante você sempre atrair novos clientes independente do tempo que você tem sua loja? Ah, eu tenho minha loja há um ano, eu tenho minha loja há 10 anos, eu tenho minha loja há 20 anos. Você tem que sempre atrair novos clientes. Por quê? Porque sempre você vai acabar tendo uma parcela de clientes que você perde. Isso é super normal. Cliente muda, cliente viaja, o cliente de repente não faz o perfil de cliente que você quer ter para a sua loja. Não estou falando em nada do tipo de preconceito. Eu não quero atender esse tipo de cliente. Não é isso. Mas você determinou, por exemplo, que seu banho vai ser um banho de R$50,00 por causa da região que você está, o produto que você usa, o profissional que você tem, a imagem que você tem da sua loja, organização, enfim, você coloca todos os diferenciais, ambiente climatizado, e aí você vai ter uma parcela de cliente que vai ser a parcela que vai rejeitar o seu serviço, vai rejeitar a sua oferta e vai deixar de ser seu cliente e isso faz parte do jogo. Então, não tem como você ter perda de clientes e você não ter atração de novos clientes, você não ter captação de novos clientes. Então, esse é o primeiro pilar. Atração de novos clientes. Você sempre precisa disso. Certo? Segundo ponto foi o ponto da entrega. O pilar que a gente falou ontem para vocês, o quanto é importante você entregar um trabalho de qualidade para o cliente que você atraiu. Não adianta você fazer um marketing muito bem feito, você ter a fachada mais bonita do bairro ou da cidade, você ter um ambiente incrível. E aí, na hora da entrega do serviço, o serviço não é aquilo que o cliente espera ou aquilo até mesmo que você gerou de expectativa no cliente. E a gente, dentro desse ponto de entrega, a gente falou o seguinte, que você precisa sempre aumentar a expectativa do seu cliente. e é uma coisa que no mercado de bointosa a gente tem isso trabalhado da forma meio a contrária. A gente sempre reclama de cliente chato, a gente sempre reclama de cliente exigente, a gente reclama de cliente que vê que não cortou a unha e reclama que não cortou a unha, cliente que vê que o cachorro voltou com nó, cliente que reclama que o focinho está fedido. A gente reclama desses clientes, só que na verdade a gente tinha que cada vez querer mais clientes assim, porque quanto maior for a expectativa do cliente, quanto mais exigente o cliente for, mais disposto ele está a pagar. Ah Renato, mas na minha loja acontece o contrário, o cliente é exigente mas não aceita pagar. Tá, qual é a prova que você tem disso? Que teste você fez para você falar que realmente o cliente não está disposto a pagar? Você já chegou a, de repente, deixar esse cliente ir para um outro baintosa e ver que o outro baintosa de repente tem o mesmo preço que o seu ou mais barato e a qualidade é tipo muito inferior à sua? Se nunca aconteceu, como você fala que o cliente não está disposto a pagar? Ai Renato, mas eu não posso correr esse risco de perder cliente. Aí é importante você ter o primeiro pilar sempre ativo, o pilar da atração. Tá, porque aí realmente você não vai poder em momento nenhum perder clientes. valeu, é só apertar a setinha ali para ele ir para o último. Aí, boa, valeu. Então gente, sempre esses dois pilares ativos, tá bom? Agora vamos falar no pilar de hoje. O pilar de hoje é o pilar da retenção, que a gente costuma chamar de recorrência no baintosa. Tá, mas é o pilar da retenção. Não adianta você atrair, não adianta você oferecer um bom serviço, uma boa entrega e quando você, o cliente frequenta a sua loja, meio que você entra no automático. Aí o cliente veio uma vez e aí você não tem dados para você acompanhar de quantos clientes voltam, quantos clientes não voltam, quantos clientes você retém, quantos clientes você não retém. Isso é uma informação importante, gente, tá? Eu fiz uma mentoria com uma aluna, foi uma mentoria individual e nessa mentoria foi falado o seguinte, ela tava com o baintosa dela há muitos anos já e tem o baintosa dela até hoje, tava pensando inclusive em fechar o baintosa dela e a falha dela a gente viu que era muito simples, por quê? Porque ela tinha dados e aí eu fiz algumas perguntas pra ela do tipo, peraí, você tá falando que a conta não fecha, mas como que tá a retenção de clientes? Ela, meu, minha retenção tá ótima, os clientes que vem no meu baintosa a cada 10, 8 ficam e ainda indicam novos clientes. Falei, ótimo, então, a sua retenção tá boa porque com certeza a sua entrega é muito boa, né, a qualidade do seu serviço é muito bom, o seu atendimento é muito bom. Então, já matei dois pilares aí que estão sendo executados, o pilar da retenção e o pilar da entrega. Só que, o que tava acontecendo com ela? Ela não tinha nada ativo no baintosa dela pra captar novos clientes, ela não trazia novos clientes pra conhecer o trabalho dela e ela com uma capacidade operacional pra tipo, no mínimo, mil banhas por mês e fazendo 120, 150, estourando 200. Então, olha a falha de você não aplicar um desses três pilares. Você precisa tá sempre com esses três pilares ativos no seu baintosa, tá? Isso, gente, essas aulas que eu tô falando aqui, como a gente tem que falar também da tose e tal, eu tô pincelando, a gente vai ter uma aula muito completa como um bônus pra quem é membro da Grumware Pro. Tanto quem já é membro quanto quem entrar de membro amanhã, tá? Então, aqui, tá sendo uma pincelada pra vocês, pra mostrar pra vocês que é possível você fazer o lucro de dezembro ano todo aplicando esses três pilares. uma enquete perguntando se eles já identificassem mais que o atração ou entrega boa. Pode ser um, dois e três pra ficar mais fácil? É o que a gente falou de direito. Ah, então tá bom. Gente, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Vou fazer uma enquete aqui. Não é a enquete do primeiro dia nem do segundo dia, tá? É uma enquete nova. Falei pra vocês de atração, entrega e retenção. A, E e R. Se você tiver tendo muito problema com atração no seu banho e tosa de novos clientes, coloca aí no comentário a letra A. Se você tiver tendo problema com entrega, muita reclamação de clientes em relação à qualidade, a tosa, o banho, coloca aí E. E se você tiver tendo muito problema com retenção com o cliente que frequenta sua loja mas não fica que some, coloca aí no comentário a letra R. Tá bom? Então, A, atração, E, entrega, I, E, I, E, desculpa, I, R, retenção. A, E, I, R. Apareceu bastante A já. Muito problema com atração, alguns com retenção, tem um com problema de atração e entrega. Pelo que eu estou vendo a maioria A. Gente, que ótimo isso, porque esse problema é um problema que a gente já tem solucionado dentro da Gromer Pro. Como? Através da nossa aula de como impulsionar anúncios em redes sociais, em Facebook e em Instagram. A Juliana aqui, eu vi que ela está aí nos comentários também. A Juliana é membro da Gromer Pro e ela, a gente tinha que criar uma nova aula para os Gromers Pro, uma aula de justamente isso, como você fazer anúncio na internet e eu precisava pegar uma página real, uma página de alguém que tinha lá a página no Facebook do Banho Tosa, a página no Instagram e fazer um anúncio nessa página dando uma aula. Então, a gente gravou toda a tela, a gente gravou a aula. Essa aula não fui eu que dei, foi o Vitor Massone. O Vitor Massone, se vocês não sabem, é quem cuida de toda a estratégia de marketing da Gromer Pro, toda a estratégia de marketing do Renato Leiva. Então, é um cara que entende muito do assunto e ele gravou essa aula para todo mundo da Gromer Pro. E o que aconteceu? na página da Juliana foi investido R$100. Com R$100, a gente conseguiu atrair três novos clientes de cara. Três novos clientes para frequentar o Banho Tosa dela. Esses... Legal. Ela teve em torno de 15 a 20 prospects, pessoas que entraram em contato com a loja e três logo de cara na primeira semana de anúncio já chamaram. E o que aconteceu? Essas três pessoas que frequentaram a loja, levaram o cachorro para banho, as três ela conseguiu entregar um bom trabalho e conseguiu reter esses clientes. Ela conseguiu manter esses clientes frequentando a loja. E melhor do que isso, esses três clientes gostaram tanto da entrega do trabalho dela que eles indicaram novos clientes. E a Juliana fez as contas dela que a gente falou, meu, agora a gente tem que fazer conta e ver o quanto de faturamento você atraiu com cem reais. Uma coisa é falar investi cem reais e tive três novos clientes mais cinco indicações. Outra coisa é você falar, meu, tive três clientes que viraram indicações que viraram tanto de faturamento. Você lembra o valor de cabeça? Era, eu não lembro o valor de cabeça gente, mas a gente fez as, a gente vai já falar para vocês, mas a gente fez as contas, clientes frequentando uma vez por semana no Bantosa que fecharam o pacote dava ela vai tai. Ju, fala aí para a gente, a Ju está nos comentários. Ela fez as contas, mandou para a gente, foi muito legal assim que a gente viu que, meu, com cem reais olha o que você faz. Hoje em dia se você investe cem reais, por exemplo, em panfleto, você não tem controle, você não sabe quanto aquilo trouxe de resultado e a Juliana trouxe resultado para a loja dela através desses anúncios e agora ela aplica por conta própria esses anúncios e tem resultado. Essa aula, gente, entrou totalmente gratuita para quem é da Gromer Pro. Não foi cobrado um centavo a mais por isso. Minha proposta no começo da Gromer Pro, a gente completou um ano de Gromer Pro agora em outubro, minha proposta quando a gente começou a Gromer Pro foi um baita curso de Bantosa com acesso a uma comunidade para você ter contato com os melhores usadores que a gente tem no mercado, no Brasil e no mundo. E aí o que acontece? A gente viu que as pessoas tinham mais necessidades, elas precisavam alavancar o negócio delas, elas precisavam aparecer mais em rede social e a gente bateu no peito e falou cara, a gente tem que ajudar essa galera a fazer anúncio e a gente colocou essa aula lá totalmente de graça, as pessoas não pagaram nada e você que vai se tornar um novo Gromer Pro também não vai pagar nada para ter acesso a essa aula, ela já está junto nesse pacote. Beleza? Então, vamos lá entrando aqui para a nossa parte prática vou pegando os materiais aqui falando algumas coisinhas para vocês dos equipamentos vou trabalhar com adaptador gente a Juliana deve estar caçando os números lá também quando aparecer vocês me falam é gente ó Yorkshire eu já coloquei adaptador aqui na mesa e é uma dúvida que bastante gente tem pode usar adaptador em York com pelo muito sedoso gente pode só que a gente tem que ter alguns cuidados por quê? porque o pelo do York não tem volume como a gente tem por exemplo num pelo de um shih tzu num pelo de um altês num pelo de um liasa num pelo de um poodle então qual é o perigo de você fazer um York com adaptador? só para vocês terem ideia ó vou passar pegar aqui um adaptador por exemplo 13mm ó se eu pegar esse pelo aqui de lado ele vai tirar parou não ó ele não vai tirar nada de pelo aqui ele vai começar a tirar só quando o pelo começar a criar um volume por conta da a o que mesmo? da da gravidade fugiu o nome da minha cabeça por conta da gravidade então é um pelo muito caído ele não tem volume ele só vai ter esse aspecto de volume mais aqui embaixo porque a gravidade faz esse pelo a ponta dele ficar afastada da pele certo? aqui a ponta dele o corpo do fio ele está todo encostado na pele então você vai passar adaptador aqui e ele não vai tirar a mesma altura que ele vai tirar aqui embaixo então esse é o primeiro cuidado que você tem que ter certo? o que eu recomendo você fazer pra passar adaptador não não o que eu recomendo você fazer pra passar adaptador no York passa em toda pelagem no mesmo sentido então pelo aqui ó pra trás você vai passar adaptador pra trás aí o pelo aqui você fez pra baixo você vai passar adaptador pra baixo tá? sempre acompanhando o mesmo sentido que você estiver passando em todas as regiões nada de variar a altura só que assim gente mesmo assim o pelo do York ele pode ficar um pouquinho marcado a Rosana Clay aí falando se Deus quiser dessa vez eu entro no Agromer Pro vai entrar porque a gente tem uma condição incrível pra vocês beleza? inclusive a galera que tá no grupo já tá por dentro né? o pessoal do grupo já sabe as condições que a gente tem eu vou falar mais algumas coisas aí ao longo da live mas vocês já estão por dentro do que a gente tem pra vocês então é só se preparar realmente que amanhã a partir das 8 é o grande dia pra você já ir lá passar seu cartão e entrar na Agromer Pro aí gente assim o que é legal a gente fazer com pelo muito liso se você tiver muita dificuldade com adaptador pra marcar o pelo o que eu recomendo que você faça defina a altura junto com o seu cliente então o cliente chegou lá no seu bantosa e falou ah eu quero que fique 3 dedos de pelo o que você tem que fazer? não para ó você tem que pegar a pelagem do cachorro medir ver a altura que tá ó tá com aproximadamente aqui uns 5 dedos ó 5 dedos de pelo aí vamos dizer que o cliente falou pra ficar 2 dedos 2 dedos e meio 3 dedos o que você pode fazer não tô falando que é a única forma que pode fazer tá tô te falando que é uma das formas que você pode fazer sabe aquela técnica que o cabeleireiro faz? de segurar o pelo assim ó com o dedo 3 dedos segura e aí você corta a ponta você pode fazer exatamente isso no bantosa mas qual é o problema? você precisa do cachorro de boazinha com você né se o cachorro tiver muito doidão não vai rolar inclusive vou pedir ajuda aqui rola dá uma ajudinha só distrair ela pra ela ficar mais quietinha é o primeiro comentário que eu vi não fica mais perto mesmo primeiro comentário que eu vi já era a Marjorie falando volta Aline então vem aí Aline apareça já que o pessoal quer Aline Aline vai vir pra live ó gente então o que acontece eu posso fazer exatamente isso aqui uma técnica como se fosse cabeleireiro mesmo e venho cortando pontinha de pelo se você tiver uma semidentada muito boa eu aconselho você usar a semidentada tá porque ó ela não faz um corte muito chapado olha o aspecto do fio que eu cortei ó ele fica um aspecto bem natural ele não fica aquele aspecto de corte retão com a com a tesoura reta ou com a curva tá bom então eu aconselho muito você fazer com semidentada também dá pra fazer com a tubarão só que a tubarão tem o dente mais grosso então ela pode marcar um pouco mais um cão com pelagem muito lisa assim ó mas dá pra fazer a vantagem é que ela vai cortar mais rápido ó cortou e aí você já vai pra camada da frente segura o pelo pega aqui o pelo da frente cortou ó e aí você vai indo camada por camada mas o pelo na tubarão eu não curto muito o resultado ele fica um pouquinho as marcas do dente tá gente não é uma técnica muito funcional tá bom então assim você que estiver assistindo a live aí e falar esse cara é louco tá ensinando uma técnica que pelo amor de Deus nunca vou fazer no meu bantosa realmente cara pode ser que você nunca faça porque é difícil a Edna perguntou aí se pode afiar a tesoura semidentada pode sim tranquilamente só que tem que ser um bom afiador não adianta qualquer um não você tem aí? ah pera um pouquinho que é pouco ó gente eu vou fazendo isso aqui em cima aí ela tá muito ansiosa ela não vai nem querer pegar pode ser ó pego aqui mais altura de três dedinhos seguro e aparo e aí você vai indo fazendo isso no corpo inteirinho gente no corpo inteirinho 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 ó mediu três dedos apara com a semidentada mediu três dedos apara com a semidentada lembrando não precisa ser exatamente três dedos se o seu cliente quiser mais alto deixe mais alto certo? e eu não preciso fazer essa técnica até embaixo eu posso fazer só até aqui ó no meio da costela e passou do meio da costela eu já faço com a tesoura semidentada com pelo solto mesmo ao invés de eu ficar levantando pelo eu já vou pegando ó eu já vou pegando aqui pra baixo ó dessa forma armei e eu venho com a semidentada pegando pelo aqui pra baixo aí e vai indo dessa forma porque aqui o pelo ele já é como se fosse armado por conta da gravidade tá bom? isso aí ó essa doguinha aqui se não me engano é vou confirmar o nome dela mas ela a gente já fez o banho pra depois tosar tá gente? foi uma pergunta da Maria José então Maria José se for tosar um cachorro fazer tosa geral o cachorro tá muito sujo muito embolado eu posso dar banho antes a Juliana colocou aí quanto ó Juliana colocou ela teve 3 clientes novos mais 3 clientes cada então cada cliente indicou mais 3 total de 12 clientes novos cada um pagando 140 de pacote mensal de banho rendimento de uns 20 mil reais anual então gente ó 100 reais investido em anúncios no Facebook da forma correta renderam 20 mil reais de faturamento por ano olha que coisa né e você vai ter isso acesso a esse conteúdo dentro da Gromer Pro além de vários conteúdos de bantosa pega nada né pegou? pegou nada pega o cachorro quando tá no estresse quando tá ansioso difícil gente até aproveitando né a gente tentou aqui dar um petisquinho e tal o que que acontece a cachorra nunca me viu na vida nunca vi a linha na vida só se for um cachorro muito esfomeado pra aceitar petisco por quê? porque ela tá estressada ela tá num momento estressante pra ela com pessoas que ela não conhece então o primeiro contato que você tem com o cachorro dentro do bantosa em cima de uma mesa o cachorro com guia não tá fazendo o que que é você não socializou praticamente nada no chão o cachorro tá no nível de estresse alto e nível de estresse alto produz muita cortisona e aí a cortisona faz com que o cachorro não tenha apetite não tenha o sistema digestivo dele não aceite nada então não vai ter como é a mesma coisa se você resgatar cachorro de rua se você pega um cachorro de rua que se soltou de casa tá perdido há 6 horas 8 horas um dia esse cachorro também não vai aceitar nada de comida porque o nível de estresse dele tá muito alto o cachorro aceita alguma coisa na rua quando ele diminui nível de estresse tá então aqui super normal o cachorro não aceitar não acho que se você quiser fechar lá a porta mas acho que não precisa daqui a pouco ela vai parar ó não de boa gente ó aqui fiz no adaptador no fiz na na tesoura semidentada ó armei e semidentada armei e semidentada aí vou mostrar pra vocês que é possível trabalhar com adaptador nesse pelo bem escorrido só que eu sempre recomendo que você vá do mais alto pro mais baixo então o cliente pediu dois zeros de altura não pega o adaptador 19 que vai ser exatamente dois centímetros pega o adaptador mais alto tá adaptador 22 adaptador 25 e aí vai aqui vou no 19 porque já vai ficar um pouquinho mais do que eu quero de pelo então aqui já vai ajudar bastante gente gostei de saber que grande parte de vocês tem dificuldade na parte de atração de novos clientes isso é bom pra gente que que tá do lado de cá né do lado que a gente capacita profissionais do lado que a gente tem que ajudar vocês solucionarem problemas no negócio de vocês porque a gente vê que é um problema muito comum assim ó vem o adaptador bem de leve devagarinho pra já dar tempo dele pegar todo o pelo ó que legal aonde eu tirei com a semidentada o adaptador não tá tirando quase nada tá tirando um farelinho do farelinho do farelinho então se eu ficasse usando semidentada mais tempo aqui eu já iria conseguir fazer um trabalho adequado eu não ia precisar nem usar adaptador só que aí você ia demandar bem mais tempo e aí se você tá com um cachorro que tá ansioso na mesa que já tá estressadinho aí você fazer um procedimento bem mais demorado só pelo luxo de não usar adaptador eu acho besteira certo aí vai um conselho né gente aí o cliente pagou tosa na tesoura e eu vou usar adaptador eu tô sendo sacana com o cliente de jeito nenhum o importante é você entregar o resultado que o cliente espera se esse cliente quer o cachorro redondinho e você fizer com o adaptador o cachorro redondinho tá feito o serviço combinado com o cliente tá eu sempre que eu falo isso eu costumo contar a história desse termo tosa na tesoura de onde que vem lá de 2005 2007 a gente teve uma alta muito grande no Brasil de Shih Tzu Lhazi York Maltese cães com pelagem mais longa e o que aconteceu as pessoas compravam esses cachorros parecendo uma bolinha na vitrine no banho e tosa e alguns meses depois oito meses depois dez meses depois o cachorro já não era mais uma bolinha ele já tava com o pelo escorrido ele já tava embolando muito ele não tava mais uma bolinha aí o que que os clientes falavam eu quero deixar o cachorro redondinho igual quando era bebê então aí veio essa história da tosa bebê e junto com isso veio a utilização de adaptador e nessa época a gente não tinha muito material pra trabalhar como por exemplo adaptador de aço então quando o cliente pedia o cachorro redondinho com dois trezeiros de pelo o que que a gente fazia como o adaptador que a gente tinha era muito ruim a gente usava só tesoura porque o adaptador não adiantava o trabalho então dessa época que veio essa história tosa na tesoura tá mas não precisa fazer tosa bebê inteiro na tesoura você pode fazer tosa bebê no adaptador e deixar o cachorro bonitinho aí vai de você educar o seu cliente mostrar pra ele que adaptador é uma ferramenta de bem estar não é uma ferramenta só pra ganhar tempo e infelizmente a gente tem uns uns eu chamo de idiotas motivados no mercado né que que não sabem nem pra si querem ensinar muita coisa na internet e aí as pessoas tem alguns profissionais falando na internet que adaptador é coisa de preguiçoso e aí eu considero o idiota motivado porque o cara fala uma asneira dessa em pleno século 21 ano de 2020 tipo cara que história é essa né tecnologia tá aí então beleza celular é coisa de preguiçoso certo é você mandar telegrama pras pessoas né não faz sentido se existe um caminho mais curto mais fácil que vai chegar no mesmo resultado porque eu sou obrigado a utilizar tesoura no cachorro então sai dessa ó gente passei bastante adaptador aqui tô com 19 milímetros vocês repararam que eu não entrei aqui embaixo por quê? justamente por conta do caimento do pelo se eu entrar aqui eu vou tirar muito então prefiro deixar essa sainha e eu vou vir aqui só com a semi-dentada tá bom? e repassei bastante minha dica pra vocês com esse pelo não tenham neura de querer enxergar isso aqui um um veludo por quê? porque a cor não é uniforme então eu tenho aqui um pouco mais prata aqui um pouco mais escuro aqui um pouco mais de volume aqui um pouco menos de volume tudo isso aqui interfere no reflexo da luz então sempre que você tem interferência no reflexo da luz é normal o resultado parecer meio esburacado tá bom? então não tenha neura de querer tipo vai tirar essa marquinha tirar essa marquinha isso não é marca isso é coloração da pelagem ou reflexo de luz deixa eu tirar a guia ver se você fica mais na boa ó ó eu derrubando a máquina aí ó coloquei sentadinho e agora vou você vai ficar de boa com o tio você vai ficar escandaloso o tempo inteiro fica na boa vamos? senão eu vou te fazer uma asiática surpresa eu vou raspar você na 10 e deixar só as patas e aí acabou a live ó gente vamos lá aqui um detalhe importante quando eu vou usar adaptador nessa região em York eu costumo já definir a altura que eu quero do Chanel então ó levantou a cabeça e vai com o adaptador na altura que você quer essa franjona aqui ó então o que eu recomendo que vocês façam sempre defina a franja na altura do dorso aqui então levantou a cabeça posicionou o pescoço a altura do dorso vai ser aqui então beleza segurei essa frente entro com o adaptador nessa região aí eu já vou conseguindo tirar os excessos de pelo que eu não quero nesse Chanel então tudo que eu considero aqui excessivo pra altura que eu combinei com o cliente de fazer o Chanel eu já taco fora não tem nem porquê eu deixar e faço a mesma coisa aqui na lateral defino a altura do Chanelzinho e boas aí outro ponto importante aqui no pescoço sempre que vocês fizerem Chanel procura diminuir pescoço aqui ó então você vai levantar a orelha segurar tudo que é pelo da cabeça ó tudo que é pelo da cabeça do cachorro pentei aqui pra baixo tudo que não for cabeça eu já venho no adaptador também isso aqui gente vai ajudar muito a evitar a formação de nó atrás do pescoço então vejo muita gente cometendo esse erro de pegar o Chanel e tipo passar adaptador aqui 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 no ombro ou atrás do pescoço aqui atrás mas não passa aqui na lateral do pescoço embaixo da orelha aí vai dar ruim vai faltar vai sobrar pelo atrás da orelha e vai ser toda semana cachorro vindo no seu banho tosa com pelo atrás da orelha embolando tá relógio menina toda a movimentação devagar tá nada de bater no cachorro com adaptadora bem suave bem devagar bem lento de boas Renato o que diferencia entre tesouras 440 fio navalha e fio laser fio navalha é afiado não é no esmeril tesoura fio navalha ela teria o fio reto a tesoura fio laser ela tem umas micro serrilhas e essas micro serrilhas ajudam com que o pelo do cachorro não escorregue então você passa a tesoura no pelo você tesoura o pelo o pelo não anda ele já corta de uma vez só sem andar na lâmina essa que é a principal diferença tá só que cuidado que tem muito afiador por aí fazendo afiação navalha falando que é laser já vi afiador fazendo mesmo no esmeril lá e falando que afiação é laser então cuidado hoje quem eu indico de olho fechado para afiação no Brasil todo é o Marcelo Leone que é da empresa O Afiador tem Instagram dele arroba oficial O Afiador aí vocês entram em contato lá e agenda para cuidar das suas preciosas tesouras certo aqui beleza então já fiz a marcação de adaptador onde eu quero onde eu não quero vou deixar mais pelo e só um detalhe importante se o cliente falar quero a pata só um pouquinho mais cheia que o corpo vamos dar o exemplo aqui eu usei o 19 milímetros eu poderia usar o 25 milímetros nas patas esse mais alto só que tudo depende do que a gente combinar com o cliente tudo depende da expectativa que você causou no seu cliente então combinou uma coisa faz aquilo que você combinou combinou de usar adaptador 19 combinou de deixar dois zeros de altura cara você vai ter que deixar dois zeros de altura não adianta você querer depois pegar o cachorro e ficar inventando moda de fazer coisa diferente combinar que a pata ia ser entregue cheia e aí você entrega o cachorro com as pernas finas da Olivia Palito não vai rolar o cliente vai ficar puto com você com razão vamos aproveitar enquanto estou fazendo exatamente a mesma coisa desse lado que eu fiz do outro responder algumas perguntas aí da acho que da Gumer Pro principalmente só para aproveitar o gancho e podem mandar pergunta técnica gente aí que a gente vai responder também ao longo da live só antes de começar a pergunta rapidinho gente não fique bravo comigo se eu não conseguir responder sua pergunta eu não consegui responder todas tá tinha gente no comentário ontem me chamando de egoísta porque ele não respondeu a minha pergunta cara não é que eu sou egoísta que tem sei lá tem quantas pessoas assistindo tem 700 pessoas assistindo primeiro dia tinha 1.600 ontem tinha 900 e poucas ontem bater 950 pessoas não dá gente tá então não fique dodóizinho não que pode acontecer de eu não conseguir responder eu garanto que eu respondo são dúvidas na plataforma da Gumer Pro e eu garanto que se você tiver dúvida postar na nossa comunidade do Facebook você vai ter sua dúvida respondida pode não ser por mim mas se foi solucionado por outro membro tá solucionado e boas tá mas live infelizmente às vezes não dá pra responder todo mundo vamos lá a Kátia Kátia comentou aí que as aulas são maravilhosas como faz pra entrar na Gumer Pro Kátia a gente tá agora justamente num processo de abertura de vagas pra Gumer Pro em uma condição diferenciada então as vagas sempre 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 estão abertas só que sempre no modelo padrão então pra você entrar na Gumer Pro você tem que se tornar membro e a partir do momento que você se tornou membro da Gumer Pro você ganha acesso gratuito ao curso de baintoza completo online comigo você pode ver e rever as aulas quantas vezes você quiser por um ano não tem limite de acesso não tem limite de vez que você pode ver as aulas você pode ver as aulas já comentar tirar suas dúvidas então você se tornou membro você já tem acesso gratuito a todo esse conteúdo de baintoza com especializações em raças banhos trimem de raças tosa na tesoura você também tem acesso gratuito às mentorias só um ponto importante a gente fala do curso a gente esquece do valor desse curso gente um curso hoje completasso de baintoza com as especializações com todos os conteúdos que a gente tem lá todo esse conteúdo ele se fosse para vender esse conteúdo separadamente ele custaria pelo menos 3 mil reais só o curso de baintoza além do curso de baintoza você tem acesso a mentoria uma vez ao mês são mentorias em grupo que você vai ter comigo e vai participar junto com outros membros da Gromer Pro na última mentoria a gente bateu 80 quase 90 bateu quase 90 pessoas na última mentoria e são mentorias focadas em negócios de baintoza então é tudo falado sobre estratégia de baintoza para empreendedores ou para futuros empreendedores ou para quem tem dúvidas se pode empreender ou não se deve empreender ou não e já quer se adiantar aí ver os pepinos que a galera que está empreendendo que você não de repente não quer enfrentar ou ver forma de você solucionar com quem já já está solucionando com quem já está no campo de batalha essas mentorias custariam mil reais você vai ter acesso totalmente gratuito também tem um ebook de baintoza que você vai ter todos os passo a passo dos conteúdos que a gente tem dentro da plataforma dentro desse ebook um ebook com quase 300 páginas esse ebook custaria pelo menos 390 400 reais e o que mais temos já falando do que o pessoal vai ganhar dos bônus já vamos falar algumas coisas não vou falar ainda é mas gente hoje a gente vai ter oportunidade além de tudo isso que eu já falei tá então além de tudo isso que você já ganha quando você se torna membro da Grumair Pro a gente vai fazer mais coisas por você que fazer a sua inscrição na Grumair Pro amanhã a partir das 8 da manhã tá bom então daqui a pouco eu falo os outros detalhes mas além desse conteúdo todo que eu falei você também tem acesso a um documentário de competições mostrando passo a passo como é você participar de uma competição contando toda a minha trajetória nas competições os títulos as dificuldades que eu enfrentei e te mostrando na prática ali como é você ser um competidor de tosa no Brasil quais são as vantagens disso o que que isso te traz é só renome é dinheiro enfim o que que você ganha sendo competidor tem tudo lá nesse documentário ah beleza e gente aproveitando esse probleminha que vocês tem aí de atração tem uma coisa que a partir de quando a Cromer Pro fez um ano a gente decidiu dar pra todos os membros que renovaram com a gente em outubro a partir de outubro o acesso gratuito ao site o que é esse acesso gratuito ao site é você ter um site você ter uma página sua com seus trabalhos com sua foto e com seu whatsapp então por exemplo a gente tem o o membro Wellington Lira dentro do instagram dele você entra no instagram dele tem várias fotos de trabalho dele e já tem lá agende um banho comigo e aí tem o link da página dele a pessoa entra nessa página tem mais fotos de trabalho dele tem botão pra falar com ele no whatsapp você ganha isso totalmente gratuito uma página dessa valeria pelo menos uns 600 reais é isso né pelo menos uns 600 reais pra você pagar um profissional pra criar uma página com fotos e tudo bonitinho lá certo então tem isso também pra você que tem dificuldade em captar novos clientes você já tem também gratuitamente uma página com fotos dos seus trabalhos gente então agora vamos para as patinhas mexer um pouquinho nas patinhas dela e fazer cabeça também que é uma região bem complicada de orque eu vou fazer base da pata com tesoura reta ontem anteontem mostrei bastante como a gente fazer com tesoura curva mas hoje vou usar uma tesoura reta até por um motivo especial tá essa tesoura reta dourada aqui deixa eu perguntar gente quem quer uma tesoura dessa aí comenta aí eu quero eu quero uma tesoura dourada e é um dourado bonito é um dourado grumer pro mesmo tá bonitão pra caramba comenta aí eu quero quero saber quem quer ó tem gente perguntando como faz pra entrar nas mentorias é uma pergunta legal que bastante gente tem essa dúvida Lavinia sempre que a gente vai ter uma mentoria em grupo a gente avisa pelo menos uma semana antes no grupo do facebook e no telegram exclusivos pra membro da grumer pro e aí a gente coloca lá tal dia tal horário você vai ter a mentoria em grupo com o Renato Leiva e com os outros membros da grumer pro aí beleza você já se programa ali seu dia seu horário geralmente é de segunda-feira dezenove mas pode ter variação e acontece uma vez ao mês essas mentorias e aí uma meia hora antes de começar a mentoria a gente envia o link no grupo do facebook no grupo do telegram pros membros clicou no link você já vai ter acesso a sua mentoria e poder conversar e poder conversar com outros membros e tirar suas dúvidas tá bom? ó bastante gente quer e é outra que eu quero nunca ganhei nada eita pode ser só hora de quebrar esse ciclo vicioso de nunca ganhar nada vamos lá gente então tesoura reta aqui aparar a base de pata e aí menina relaxa sempre que for a para base de pata tira o máximo que você puder da frente da pata e tira menos da lateral ó então lateral eu faço com a tesoura de lado o pessoal tá no eu quero lá eu quero eu quero eu quero eu quero isso aí gente que bom que vocês querem eita a outra falou assim nossa que bom as tesouras de trabalho estão em estado de calamidade só Jesus na causa né ó mas aproveitando isso que você falou aí é um ponto importante você ter tesoura com boa qualidade para trabalhar não precisa ser tesoura excepcional mas uma tesoura no meio uma fiada uma tesoura boa para você fazer uma tosa legal tá senão não vai adiantar você vai ficar comparando seu trabalho com o trabalho de outros profissionais e você vai ver os profissionais tem uma tesoura legal para trabalhar ó então arredondei patinha de trás vou já arredondar da frente também para aproveitar que eu estou com a mão na massa vem para cá doguinha as minhas também estão eu quero muito eita gente vocês estão estão num dia de sorte vamos ver o que a gente aprontou ó eu arrumei para cabeça hein esse negócio da tesoura vocês vão ver que eu arrumei para cabeça com essa história doguinha em nome de Jesus gente coloca aí para mim mãozinhas por alto energias positivas você tem que parar não sei se te falaram mas tem uma coisa chamada para e aí você tem que parar é tesoura da amortosador significa para você tem que parar ai ai nossa colocaram um negócio ali não entendi nada acho que uma criança entrou na conta da mãe mãozinhas para cima obrigado gente por favor ajuda aí ó estão arredondando aqui patinha enquanto eu vou arredondar da frente vou contar para vocês a história do laço vermelho o que que acontece uma vez eu tinha uma cliente que o pelo da cachorra embolava sempre ela trazia uma vez por semana a Malu para dar banho e gente não tinha jeito a Malu tomava banho toda semana e vinha com nó tomava banho e vinha com nó e chegou um dia eu falei com a dona da Malu já pensou em a gente fazer uma hidratação melhor nela a gente fazer uma chapinha para fechar mais a cutícula alinhar os fios e tal e aí ela sempre meio que assim enrolando e não não vou fazer não vou fazer não vou fazer aí por fim chegou um dia ela falou assim para mim Renato hoje você coloca laço vermelho na Malu olha coloco vai ter alguma ocasião especial ela não sabe o que que é é que toda semana a Malu está ficando cheia de nó e eu descobri o que é o pelo dela é muito lindo e as pessoas estão com mal olhado para a Malu e vermelho eu tiro mal olhado eu falei opa aqui já dá o banho e dá o passe da semana para ficar sem nó eita agora vai então gente é o laço vermelho para tirar mal olhado tem alguém com mal olhado tem algo errado nessa live de hoje mas é nada faz parte cachorro é ser vivo tem ansiedade tem vontade tem apego por outra pessoa às vezes não está ali apegado com você isso é normal mas gente o laço vermelho pode tirar mal olhado para o cachorro parar de ter nó e é o legal que eu coloquei o laço vermelho a pedido da cliente por fim semana seguinte a Malu estava com nó de novo e aí eu falei com ela já que o laço vermelho não tirou uma olhada não fez parar de ter nó que tal dessa vez a gente fazer uma chapinha ó vou fazer algumas partes dela de graça não vou te cobrar nada só para você ver o resultado aí depois se na semana que vem você quiser que eu faça em tudo você me fala e tal e eu fiz isso fiz umas camadas lá e aí ela já reparou que parou mesmo de fazer nó diminuiu bastante a formação de nó e não deu outra aí toda uma vez a cada 45 dias mais ou menos a Malu fazia chapinha comigo porque o laço vermelho não tirou uma olhada e de graças a Deus né que o vermelho não tirou uma olhada do nó do cachorro beleza gente ó patinha arredondada aí a gente vai trabalhar aqui em toda pata mas com tesoura semidentada só que sempre que eu falo para trabalhar com tesoura semidentada as pessoas pensam que é assim ah eu só posso trabalhar com semidentada não o que acontece até no caso da nossa amiguinha de hoje aqui é uma cachorra agitada se eu ficar só com a semidentada eu vou demorar muito então o que eu posso fazer eu adianto baixar o comprimento com a reta e depois eu venho deixando esse pelo mais natural com a tesoura semidentada ó lá pode ir ó vou diminuir na reta ó pá 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 só não vou tirar tanto ó diminui 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 aí depois eu venho na semidentada só para tirar um pouco de marquinha tá isso especificamente gente em cães de pelagem muito lisa muito sedosa como é o caso de hoje então se for um cachorro com pelo mais cheio você pode trabalhar ele inteiro com tesoura reta com tesoura curva não tem problema nenhum inclusive minha colega de time a Lúcia Aranha que é do time de groomers da Dog Co da Mundo Animal ela faz um pudom inteiro com tesoura reta bichão inteiro com tesoura reta então tem como você fazer um trabalho incrível com tesoura reta tá ó aí aparei com a reta fiz ali camada por camada o pelo tá na altura que eu quero se eu fiz alguma marquinha aí eu venho com a tesoura semidentada se eu fiz porque se eu não fiz eu não vou precisar usar a semidentada ó e como que eu vou saber se eu fiz marca ou não é com pelo armado não porque o pelo desse cachorro originalmente ele não é armado esse pelo é pra baixo então penteio pra baixo pra ver se tem alguma marquinha ó e aí gente dá pra fazer um pelo assim com tesoura reta? dá pra fazer tranquilo ó todinho na reta tesoura de lado que muita gente fala que não pode usar tesoura de lado pode tá eu vi uma pergunta aí eu esqueci qual que era era uma pergunta legal de ah vai ter perguntas boas ainda ah chapinha chapinha denilce falou da chapinha denilce vai entrar uma aula pra quem é membro da grumair pro sobre tudo sobre pelagem longa vou mostrar desde pré-banho banho secagem escovação e utilização de chapinha em canhas de pelagem longa só que essa aula vai ser fechada só pra quem é membro da grumair pro tá tem algumas aulas que a gente coloca gratuitas pra vocês aqui no youtube mas tem muita coisa que a gente tem exclusivamente pra quem é membro beleza então esse conteúdo ele vai só pra quem é membro da grumair pro porque tem muita informação técnica pra passar forma de passar tipo de chapinha que você pode usar quando não pode usar porque não é qualquer caso que você pode chegar e passar chapinha o que fazer pra preparar o pelo do cachorro pra chapinha então tem bastante informação essa aula também não tinha na grumair pro e agora vai ter uma aula super nova muito show até porque tinha bastante membro falando ah eu quero aprender mais de pelo longo falei vamos fazer uma aula inteira de pelo longo aí vou pra frente agora também definir todo o formato da pata com a reta ó arma o pelo e vem ó da altura do ombro aonde eu já passei a adaptadora pra baixo descendo reto eu percebi gente que a cachorrinha ficou mais de boa sem guia então por isso eu tô mantendo ela sem guia tá mas tem cachorro que fica melhor com guia aí é aquela história cada cachorro é indivíduo cada indivíduo se comporta de maneira diferente então não existe uma regra assim só faça com guia tem cachorro que fica doido tem cachorro que você contém e fica dez vezes pior o comportamento você deixa mais à vontade e fica mais de boa tem aqueles doidos né que a gente deixa mais à vontade e se joga na mesa então cada cachorrinho é indivíduo Cristiane falou que é bom eu fazer com uma cachorra que não me conhece que tá agitadinha porque faz parte do dia a dia deles e é isso gente assim existe um outro caminho né você pode pegar o cachorro antes de ir pro bantosa dar um passeio com guia dar um petisquinho ganhar o cachorro pra você fazer ele gostar de você pra depois ir pro bantosa mas a nossa realidade é que o cachorro chega e a gente tem que fazer então você pode ir criando vínculo durante o trabalho ali ó para um pouquinho faz uma massagem faz um carinho Cristiane falou Renato vem pra Campinas olha em breve teremos eventos presenciais pela Grumer Pro Brasilzão afora Brasilzão afora vai ter bastante coisa pra vocês aí não só em Campinas não só em São Paulo tem bastante coisa por vir já era pra ter esse ano mas aí a gente estacionou um pouquinho essa história ó gente usa tesoura reta pra fazer cão com pelo seduzinho de boas de boas de boas de boas de boas depois é só vim fazendo um pouquinho mais de acabamento armando pelo e sempre olha a pelagem caída não olha o pelo todo armado então eu armo ele pra parar e eu armo o pelo pra parar só que o resultado final eu vou ver com esse pelo pra baixo ah galera tem uma câmera que as vezes aparece pra vocês aí é a câmera de insert mais fechada antes você estava falando que eu estava na frente da câmera é a câmera de detalhe pra que serve essa câmera de detalhe ela serve pra depois a gente fazer uma edição dessa aula e ter algumas imagens mostrando o detalhe mostrando a imagem fechadinha ali e essa aula vai pra plataforma pra todos os membros da Gromer Pro beleza então se atrapalhar vocês um pouquinho desculpem mas a gente tem que captar essas imagens mais fechadas pros membros ó fiz a pata inteirinha com a reta agora o que que eu faço penteio pelo pra baixo e olha o resultado final ó deu uma sobrinha aqui pra frente ó não é buraco não é degrau ó é uma sobrinha venho com a reta e boa tiro só esse detalhezinho putz Renato mas eu fiz marca e aí o que que eu faço você pode dar uma levantadinha no pelo pra pegar a ponta que tiver com marca e vem na semidentada só na marquinha aí vai ficar mais natural e ela tá cantando ó antes de mexer na cabeça vou fazer rabinha rabo sempre de acordo com o que o cliente quer também então eu costumo aqui ó segurar a ponta e aqui eu vou tirar metade mais ou menos pra ficar proporcional com cabeça e com corpo a Silvia perguntou se eu pretendo ir pro Rio eu pretendo ir pra todo canto é só o Corona deixar e eu tô aí no Rio tô em todo lugar ó pergunta legal Bruno Vilela é da Grumer Pro e perguntou ali quando vai ter outro campeonato de tosa na Grumer Pro esse ano agora em novembro a gente já vai ter uma data pra vocês e a gente vai ter já a edição 2020 também pra fechar o ano com chave de ouro beleza já vamos ter a data pra passar pra vocês é uma edição exclusiva só pra membros da Grumer Pro e aí todos eles que competem podem ganhar ali primeiro, segundo ou terceiro lugar de cada categoria e todos eles tem feedback das tosas que eles fizeram e além disso os ganhadores de primeiro lugar de cada categoria vão ser os juízes junto comigo da próxima edição então os que ganharam a última edição de primeiro lugar vão ser os juízes junto comigo na próxima edição por enquanto tá sendo só online essa competição pra membros mas quando a gente fizer evento presencial a gente vai sim ter uma edição exclusiva da Grumer Pro pra membros presencialmente é gente ó o César falou uma coisa legal aqui você participar de competição ajuda na atração de novos clientes porque você divulga em rede social e aí um cliente seu vai lá e comenta esse post vai aparecer pra quem ainda não é seu cliente mas é conhecido desse seu cliente que comentou e aí essa pessoa vai ver lá nossa comentou um post de competição de tosa nossa quem será que é essa pessoa de competição de tosa aí vai ver um tosador pergunta pro seu cliente ah viu que você comentou quem é ah é a tosadora é o tosador de onde eu levo meu cachorro acabou a pessoa vai querer virar seu cliente e hoje eu tenho vários alunos que participam de competição e conquistaram muitos clientes e passaram a ter menos problema com aquela coisa de preço o cliente não quer pagar o preço justo isso facilita bastante é eu vou tirar umas outras dúvidas agora antes da gente fazer cabeça que a oriona toda deixa ela parar um pouquinho vou soltar ela no chão um pouquinho aí a gente tira algumas dúvidas e já voltamos pra fazer cabeça tá gente só vou aproveitar e tirar umas dúvidas aí sobre máquinas lâminas grumer pro competição vocês tem notado tem virado quase que um hábito meu sempre que o cachorro tá mais ajustadinho tá mais chatinho na mesa eu paro um pouco solto deixa andar deixa relaxar e depois volta às vezes o cachorro quer fazer alguma coisa um xixi um cocô tomar uma água quer só andar um pouco dar uma relaxada deixa andar e depois volta por isso eu acho importante você vai fazer um cachorro pequeno programe ali mais ou menos uma hora banho e uma hora tosa pra você poder ter esse esse clima tranquilo com eles tá bom é a Marilene perguntou quem é o grumer especialista na raça Yorkshire olha Yorkshire é uma coisa é uma raça difícil da gente falar em especialista por quê porque hoje dentro do banho tosa a gente trabalha muito com tosa comercial né tosa bebê tosa na tesoura tosa redondinha cabeça chanel tosa asiática e aí cada profissional acaba sendo especialista numa coisa então tem profissionais que são especialistas em asiática e aí ele faz York na asiática perfeitamente mas não faz também uma tosa bebê entendeu e aí se você falar pra mim quem é o cara especialista em padrão de York quem é especialista em padrão de York é quem participa de exposição com York por quê porque esse cara prepara York dentro do padrão da raça ele não tosa York na tesoura ele não faz tosa bebê ele só acerta a saia marca pontinha de orelha e boas tá bom então é bem diferente assim trabalhar dentro do padrão de uma raça que o único padrão é pelagem longa certo o Bruno falou que a próxima ele sugere ter medalha ou troféu físico pra expor no banho e tosa com certeza teremos Bruno esse tipo de sugestão é muito boa e o que acontece tudo 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 nessa vida custa dinheiro e o que acontece sempre que a gente tem uma comunidade pequena com poucos membros a gente sempre vai ter muita dificuldade financeira em fazer alguma coisa presencial entregar um prêmio físico fazer um sorteio pra enviar alguma coisa física e sempre que a comunidade cresce a gente tem mais possibilidade de fazer mais coisas assim né por quê pode rolar patrocínio a gente tem mais mais budget pra bancar um tipo de ação assim pra enviar pra qualquer canto do mundo se precisar porque tem membro de tudo que é lugar do mundo na Grumar Pro hoje a gente consegue ter mais uma negociação com fornecedores pra vocês a gente consegue fazer infinitas coisas mais quando a comunidade cresce tá bom então com certeza na próxima a gente vai ter sim algo físico pra enviar pros ganhadores e pra quem participar quem falou? Renato ó o Renato falou aí que queria assinar o pacote do grupo né pra entrar na Grumar Pro é isso mas tava trabalhando e não tinha visto Renato o que acontece a gente vai abrir as inscrições pra Grumar Pro amanhã amanhã a partir das 8 da manhã e quem entrar amanhã das 8 da manhã até as 19 né ou até quando acabarem as inscrições vão ganhar alguns bônus que a gente vai divulgar na live de hoje e já foi divulgado pras pessoas que estão no grupo de WhatsApp então se você tem interesse em entrar na Grumar Pro o que você tem que fazer? Entrar no grupo de WhatsApp vai aparecer pra você o link aí nos comentários você entra no grupo de WhatsApp e lá dentro a gente vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas à Grumar Pro tá bom? e gente uma coisa que eu sempre falo sobre a Grumar Pro sem medo de ser feliz você tem que pensar o seguinte putz se eu tô assistindo uma live dessa eu tô em busca de conteúdo se eu tô em busca de conteúdo é porque falta conhecimento é porque eu tenho tido dificuldade eu tenho tido problema que eu não consigo resolver numa live a gente consegue resolver muitas coisas? consegue mas a gente não consegue resolver tudo a gente não consegue tá lado a lado com você no dia a dia a gente não consegue tirar pontualmente suas dúvidas e como que a gente consegue fazer isso? através da Grumar Pro então se você tem tido problema tem estado sempre no mesmo caminho e não tem conseguido evoluir profissionalmente não tem conseguido evoluir ser bantosa as coisas podem não estar dando certo ou então meio que patinando sempre você tem que fazer algo diferente com certeza esse diferente pode ser você se tornar um Grumar Pro e aí eu não falo isso pra querer vender a Grumar Pro pra querer te colocar na Grumar Pro pra querer empurrar pra você a Grumar Pro eu não preciso disso a gente hoje já tem mais de 600 membros a conta já fecha tem algum tempo já que a gente não precisaria colocar mais membros na Grumar Pro eu tenho escola bem conceituada minha escola roda bem já tem anos também não precisaria criar a Grumar Pro poderia ficar só com a minha escola só que através da Grumar Pro eu consigo atender mais pessoas eu consigo fazer meu conhecimento ir mais longe e atingir pessoas que não teriam oportunidade de vir pra São Paulo fazer um curso comigo fazer um treinamento comigo então é por isso que a Grumar Pro existe e aí como a Grumar Pro se trata muito mais de um propósito do que de um negócio do Renato Leiva a gente tem garantia de 7 dias que se você não estiver satisfeito você pede pra sair tá tudo certo ninguém vai te perguntar nada e você faz o seu reembolso acabou centavo por centavo tá bom então assim quem tá com esse pezinho lá dentro pezinho fora tá nessa dúvida entra ou não entra cara entra na última vez a gente abriu numa condição bem legal entraram 419 pessoas e assim muita gente não entrou e ficou me pedindo pelo amor de Deus Renato abre pra mim tipo 3 dias depois 5 dias depois e não teve jeito a condição que a gente abriu naquele dia naquele horário foi só naquele dia naquele horário então se você não aproveitar perdeu perdeu depois você não vai ter acesso às mesmas condições tá bom vamos falar dos bônus vamos falar dos bônus eu preciso ver algumas coisas aqui não vai dar pra eu enxergar aí não mas a idade chegou peraí deixa eu ver aqui gente o Douglas tinha me passado eu vou passar pra vocês aqui alguns bônus que a gente vai abrir dessa vez pra você que quer se tornar um Grumer Pro primeiro bônus a gente fez essas 3 lives falando no que? falando na imersão lucro de dezembro ano todo e a gente tá preocupado com o seu mês de dezembro porque você pode não aproveitar o seu mês de dezembro muito bem então a gente tem um pacote dezembro lucrativo Grumer Pro é um pacote com 60 artes profissionais com tema de natal mais estratégia de vendas esse bônus custaria 700 reais a gente vai entregar ele totalmente gratuito esse pacote vai pra quem é membro também esse pacote vai pra quem já é membro tá bom e pra quem se torna membro amanhã segundo bônus protocolo 90D são 3 meses de acompanhamento exclusivo com estratégia baseada nesses 3 pilares que a gente falou atração entrega e retenção tá bom então a gente vai entregar pra vocês conteúdos exclusivos como profissionais da área de vendas da área de discurso de venda relacionamento com cliente administração de negócios é um bônus também que vai entrar gratuitamente só esse bônus custaria 2.200 reais você não vai pagar nada por ele terceiro bônus o site profissional acompanhando o protocolo 90D esse site profissional vai ter lá o seu nome seu endereço vai ter seu número de whatsapp suas fotos todas as informações sairia mil reais você não vai pagar nada o curso online completo que eu falei pra vocês de todo o conteúdo de banho tosa na máquina tosa na tesoura trimming de raças hand stripping e o conteúdo da competição curso de 3 mil reais você também não vai pagar nada as mentorias estratégicas que você vai ter uma vez por mês comigo e com outros membros que você pagaria mil reais pra ter um acesso a um conteúdo desse uma mentoria uma vez ao mês comigo você também não vai pagar nada e o manual padrão groomer pro das 3 tosas em pdf gente eu vou até mostrar pra vocês aqui esse manualzinho pra vocês terem ideia do que a gente preparou até pra vocês que já são membros olha que show a galera aqui já é membro vai ter acesso a esse pdf com todas as tosas que a gente fez aqui nessas 3 lives então o manual mostrando passo a passo tá dando? tá dando um pouco aí ó sim ó o manual mostrando passo a passo todas as marcações alturas que a gente fez e mostrando passo a passo ali todo o material por onde você vai começar por onde você vai seguir com o adaptador onde você vai passar outro adaptador posicionamento do cachorro em esteio no final fotos tudo passo a passo esse material vai pra quem é membro da Grumer Pro tá bom? então também não vai pagar nada por esse material e vai pra quem já é membro então você que já tá na Grumer Pro fala aí comenta aí me dei bem porque você se deu bem e ó não era nosso combinado eu não tinha nada disso combinado com quem já é membro não não tinha falado que ah vou fazer três lives e vou criar um PDF com passo a passo aí entra o ponto que eu falo pra vocês de você sempre entregar mais do que o seu cliente espera sempre entregar mais do que as pessoas procuram no seu banho em tosa seu cliente quer banho em tosa entregue banho em tosa mas entrega uma experiência melhor do que banho em tosa é isso as pessoas que entraram na Grumer Pro antes não tinham esse PDF vão ter esse PDF e o bônus especial aí entra o bônus a cartada final pra você decidir de uma vez entrar na Grumer Pro o pessoal tá ali me dei bem me dei bem isso aí se deram bem é aí agora é duas coisas né esse bônus que eu vou falar agora é pra você decidir de uma vez entrar na Grumer Pro e também pra Lino decidir de uma vez me largar porque esse aqui vai dar prejuízo mas gente eu vou eu vou fazer isso porque eu tenho muita gente que me manda mensagem até falando que assim ai Renato eu entrei na Grumer Pro pedi cartão emprestado mas cara putz não tenho dinheiro pra uma tesoura não tenho dinheiro pra comprar um material básico de tosa onde eu trabalho o material é ruim não consigo fazer uma tosa legal e conversei com a equipe conversei com o pessoal falei meu vamos vamos fazer esse a mais e quem entrar na Grumer Pro amanhã vai ganhar uma tesoura reta dourada uma tesoura nível Grumer Pro é verdade gente não é mentira tá bom você vai ganhar essa tesoura aqui é com frete grátis você não vai pagar nada quanto custa uma tesoura dessa custa 200 reais você procurar na tesoura na tesoura se você procurar na internet tesoura reta é de 7 né é de acho que é 8 acho que é 7 confirma procura na internet tesoura reta marian trade dourada você vai encontrar aí na casa de 200 reais você não vai pagar nada ó Cristiane Souza comentou aqui pata que pariu gostei hashtag pata que pariu gente assim é pra entrar e fim de conversa né e assim de verdade não gostou você tá 7 dias dentro de 7 dias na Grumer Pro meu não gostei do conteúdo não gostei da comunidade achei que não é pra mim acho que eu não vou conseguir assistir enfim você pede reembolso dentro de 7 dias e você não vai pagar nada por isso tá bom e o último ponto é o certificado do Grumer Pro tudo isso que eu falei com o certificado você assistiu as aulas você vai ter um certificado assinado por mim pra colocar na parede do seu banho tos colocar na parede do banho tos que você trabalha tá bom assim que você concluir as aulas na plataforma e aí é 8 é 7 é a gente já vai saber essa ó é que gente foi meio na na ah tá não na tesoura tem é dessa mesmo então é dessa aqui então é de 8 a tesoura tá aqui tesoura é a Aline vai ver gente eu vou confirmar pra vocês só se é de 7 polegadas ou é de 8 polegadas tá bom mas não vai não vai pagar nada beleza e gente frete grátis se tiver que enviar pro Acre a gente vai enviar pro Acre sem cobrar nada de frete beleza pra concluir somando todos os bônus cadê somando todos os bônus foi o ah tá gente se vocês fizerem a conta aí somando todos os bônus vai dar em torno de 9.490 reais praticamente 10 mil reais de investimento que você teria pra ter acesso a tudo isso só que é que tá por quanto tá saindo isso comenta aí pra mim quanto vocês acham que vale tudo isso ó o curso de bônitosa o protocolo 90D os pacotes com artes pra você divulgar na sua rede social as mentorias o manual das lives e você ter tudo isso com acesso a um certificado mais a tesoura quanto vocês acham gente? deixa eu ver aí mais de mil reais ou menos de mil reais? coloca aí escreve aí mais ou menos lembrando frete grátis pra todo o Brasil tá bom? a gente tem membro da Gromer Pro de um monte de lugar do mundo essa promoção é pra galerinha do Brasil infelizmente a gente não consegue mandar pra todo lugar do planeta ah tem o pessoal aí já sabendo o preço né? eu falei que o pessoal já tá que aguentando mas tá tudo certo tem problema gente tudo isso que eu falei 797 reais à vista ou em 12 vezes de 77 reais e 65 centavos é um pouquinho mais de 2 reais por dia 2 reais e 18 centavos por dia se eu não me engano cara você não compra uma garrafa de água por esse preço mas você tem acesso a Gromer Pro a todo esse conteúdo tá? então gente assim eu de verdade quando comecei a querer me capacitar na área não tinha canal no YouTube fazendo live não tinha profissionais divulgando conteúdo gratuito não tinha curso de banho tos online não tinha nada disso não tinha um especialista pra eu poder me basear e aí o que aconteceu eu sofri muito por quê? porque eu ia participar de um workshop eu pagava tipo 250 reais na inscrição mais uns 200 reais de passagem mais alimentação coloca aí na casa de 100 reais só essa conta já dá mais de 500 reais menos um dia de trabalho né se perdi a comissão às vezes o patrão descontava do salário bota aí mais 100 pila já bati na casa dos 600 700 reais pra eu sair da minha zona de conforto assistir o workshop de um dia muitas vezes de um único tema só tipo de tosa bebê ou só de tosa de spitz ou só de uma tozinha comercial se eu quisesse fazer uma aula de especialização com alguém ou comprar um DVD de uma tosa bebê que seja ou uma fita cassete era tipo um DVD de uma tosa bebê custava 250 300 reais de uma tosa bebê sem poder tirar dúvida sem poder ter contato com o especialista que estava me ensinando então olha o quanto as coisas hoje tão fáceis pra vocês 800 reais você muda de vida você sobe de nível você tem acesso a conteúdo que você pagaria se você juntar tudo mais de 5 mil reais só de especializações eu falei 3 mil reais o curso de banho em tosa mas é muito mais que isso então assim aproveita a oportunidade pra vocês se juntem a galera que já é membro tá bom e vem pra cima tamo junto vamos voltar pra doguinha deixa eu aproveitar quem tá aí gente já é membro comenta aí pra mim eu sou membro do Grumer Pro eu sou do Grumer Pro eu já entrei na Grumer Pro comenta aí pra galera ver que tem muita gente que tá aí assistindo que já é da Grumer Pro e e a galera tem resultado tá melhorando a vida dela tá melhorando a vida profissional vida pessoal as tosas encantando mais os clientes ah beleza pra fechar fechando pra vocês entrarem gente vocês tem que entrar no grupo de WhatsApp entrou no grupo de WhatsApp a gente vai disponibilizar o link amanhã às oito da manhã beleza então oito da manhã já aproveita entra lá na última vez das oito da manhã até as oito e um a gente já tinha já tinha quase umas trinta inscrições feitas assim coisa de um minuto tanto que a gente fez uma ação diferente lá dos dez primeiros cara em coisa de dez segundos tinha os dez primeiros foi loucura assim então aproveita gente vem pra Grumer Pro eu sempre falo a Grumer Pro pra mim é questão de propósito eu já capacitava profissionais na minha escola eu dou curso no Brasil inteiro presencialmente por várias empresas que eu sou parceiro que eu sou Grumer da marca então assim meu propósito de ensinar já tava cumprido mas eu falei cara tem muita gente precisando de conteúdo ainda e sempre que eu ia pra uma cidade pra um estado dar um workshop tinha muita gente que falava nossa beleza você ensinou a tua bebê mas eu queria tanto uma aula de banho com você eu queria tanto uma aula de handstripping com você vem mais vezes e tal e às vezes dá pra ir tipo uma vez no ano pra um estado né e hoje através da Grumer Pro eu consigo atender essa galera aí que é sedenta de conhecimento mas não tinha aonde buscar conhecimento de qualidade então tá aí a Grumer Pro beleza vamos lá doguinha gente tem muita dúvida ainda eu só vou continuar a aula com a nossa bebeziona aqui e aí a gente já tira mais algumas dúvidas tá bom vamos lá a Aline me devolveu ela toda amassada acho que é raiva do negócio da tesoura acho que a Aline deve tá brava com esse negócio da tesoura porque gente a Aline é uma das pessoas que vai se lascar com esse negócio de ficar botando a tesoura no correio e tal e colocar na caixa pra enviar pras pessoas fazer o pedido da é gente mas ah galera importante quem é membro da Grumer Pro quem já é membro não vai ganhar tesoura mas tudo que a gente faz os primeiros que a gente pensa em vocês que já são membro então a gente tá lançando um e-commerce exclusivo não é exclusivo pra quem é membro mas todo mundo que é membro vai ter um cupom de 30% de desconto beleza então essa tesoura pra vocês que são membros você lembra o valor que vai sair em torno de 147 reais tá bom é uma tesoura que na internet tá 200 reais você que é da Grumer Pro vai sair por 147 a gente já vai ter nesse e-commerce pra você poder pedir a sua beleza e vocês viram que a tesourinha é boa né gente ela corta de verdade dá pra você fazer uma tosa incrível com ela é nós é doido mesmo vamos lá pra essa carinha da menina deixa eu fazer a carinha garota a câmera gente bora lá lembra que eu defini um pouquinho a altura já com o adaptador quando eu passei aqui embaixo agora o que eu tenho que fazer deixar ela com uma carinha mais feminina mais arredondinha e mais proporcional também com o restante do corpo então aqui eu não tenho um mundaréu de pata pra deixar uma cabeça muito grande a menos que o cliente queira eu queria uma água mas depois sei lá depois não precisa ser agora agora não ó oh aí sim tem água não quero agora a água tá aí achei que tinha que descer eita surgiu uma pergunta braba ali ah não foi se tem curva pra canhoto mas a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer com os canhotos que ganharem a tesoura gente ó provavelmente vocês que são canhotos ou canhoto acho que é canhotos vai demorar um pouco mais pra enviar a tesoura de vocês por quê? porque a gente pode não ter a quantidade então vamos dizer que tenha 50 canhotos e tenha sido despachado pro Brasil 10 tesouras cara vai ter que esperar um pouquinho tá bom? então pode acontecer e a gente vai assim evitar enviar pra canhotos tesoura de destro porque se não é faia com vocês né? mais uma coisinha pra galera acho que pode ser uma pergunta no grupo de repente do Face é destro ou canhoto? se não vai ser na unha se não mandar de destro não, sacanagem vamos mandar de canhoto gente aí ó ó o B.O. que a gente assume pra vocês é vamos lá então fazer carinha aqui ó posiciono o carinha pra frente seguro ó meu dedão aqui de um lado indicador do outro ou então seguro o outro lado e faço todo esse lado primeiro ó deixo a orelhinha mais levantada ó vou já marcar esse chanelzinho aqui ó como é uma cachorrinha fêmea eu vou sempre aqui na frente fazer um leve arredondadinho ó dou uma cortadinha nos bigodinhos que tiver sobrando então quantas pessoas? 660 660 pessoas a galera ficou firme hein isso aí gente parabéns pelo empenho de vocês deixa eu aproveitar tem alguém aí que assistiu os 3 dias de live tá pelo terceiro dia que consecutivo assistindo a live assistiu o primeiro dia aliás a aula de ontem colocou em prática hoje show de bola gente vocês que estão colocando as aulas já em prática e estão tendo resultado me marca no instagram me marca no facebook pode enviar inbox eu vou inclusive pegar alguns desses trabalhos e postar para as pessoas verem que dá para aprender sim nessas lives que a gente faz para vocês agora vou ir reto de um lado para o outro ele estava quietinho aí ouviu a voz da criança aí você vai ficar maluca ó ficou boazinha ela já está mais calma cansou também né cansadinha já gente só um detalhe importante aqui na orelha ó sempre que você for fazer cabeça procura sempre deixar a orelha mais erguida ó como ó galera dos três dias aí muito bom ó levanta aqui ó apoia o indicador aqui atrás por quê? porque essa é a posição da orelha do cachorro então geralmente ó faz um barulho aí vê se ela olha ó quando ela olha para alguma coisa em atenção se você não levantar a orelha para parar vai ficar um degrau aqui embaixo quando ela levantar então você pode até pedir para alguém fazer barulho bater na porta mexer com algum ursinho fazer mexer em alguma coisa que o cachorro goste para você conseguir fazer isso ó vai lá mais barulho aí ó gente que diferença que dá e aí você consegue fazer sem precisar ficar segurando o cachorro travando o cachorro ó só pede para um besto fica e filma gente pega a pessoa de surpresa assim coloca o celular e começa a filmar a pessoa aí depois você posta aí depois você posta fala ó enquanto as minhas tosas estão bonitas tem um tonto atrás fazendo barulho igual louco Aline pena com isso ah dá aquele latido lá para o pessoal ouvir vai lá gente Aline posta aí Aline Aline late ou não late late ou não late vai late aí vai late daí ou vai late daqui deixa o pessoal comentar primeiro Aline late ou não late gente porque é um latido infalível para você que não sabe como chamar a atenção do cachorro para você que não sabe chamar a atenção do cachorro estou lançando agora um curso eficaz para você com Aline Leiva o latido infalível para o cachorro olhar para a câmera late pessoal late ai caralho que merda mano esse latido não vai sair calma menina calma calma ela vai olhar ela vai olhar olha que olha que latir gente e olha é só o ó é infalível gente funciona esse troço desse latido as vezes a gente fica sem brincadeira já peguei pente joguei na parede já joguei rasqueadeira já peguei ursinho já fiz de tudo e o cachorro assim aí o Aline aí vem Aline e fala meu dá uma latida aí vai Aline solta o latido do cachorro daquela levantada de orelha a galera não espera o pessoal assusta gente isso funciona que é uma beleza é vai entrar de bônus isso que bosta ai caralho eu pedi aqui o comentário mas tem um comentário muito bom Aline grava o Renato dormir na minha casinha fica show com certeza o curso de latidos com Aline tá vendo gente Aline não é só o rostinho bonito e não é só aula de penteado Aline late pro cachorro ó hashtag Aline late puta que pariu deixa pra lá ai ai vamos lá gente estamos quase chegando ao fim da nossa live não percam o foco da carreira de vocês então não esqueça amanhã às oito da manhã nos grupos de whatsapp nossa agora colocaram ali rosna amanhã gente às oito da manhã nos grupos de whatsapp vai estar o link pra você poder realizar seu sonho e dar um passo adiante e se tornar um groomer pro tá bom eu vou ainda fazer umas coisinhas na carinha dela aqui que eu estou vendo um frangia meio torta e tal mas gente deixa eu fazer um comentário aqui sobre a questão do da groomer pro que eu vi uma pessoa ali que foi aluno nosso o Eduardo Cipriano o que acontece eu tenho escola de formação profissional especializações em São Paulo que é a Belas Patas e pra vocês terem ideia o quanto a groomer pro é muito mais do que as pessoas esperam e realmente ela entrega até mais do que o presencial com preço muito abaixo eu tenho um percentual grande de pessoas que são alunos da minha escola e entram pra groomer pro então olha que coisa louca a pessoa fez um curso já presencial comigo e ela vai pro online comigo ela vai pra groomer pro comigo por que a pessoa faz isso? porque ela sabe que se ela gastar com especialização por especialização uma especialização em golden mil reais especialização em handstrip mil reais especialização em pudro pra competição mil reais mentoria pra competição comigo dois mil e quinhentos reais especialização em tesoura cinco aulas mil reais uma aula quinhentos reais tosa comercial a pessoa vê que assim caceta mano eu preciso aprender muita coisa só que se eu somar tudo eu vou gastar tipo uns dez paula com o Renato e né e tipo vai sair cara a conta então ao invés de ficar gastando especialização por especialização eu vou entrar na groomer pro que eu vou ter acesso a tudo isso e eu vou botar em prática e vou conseguir evoluir então eu tenho muita gente que é aluno meu é de São Paulo e tá na groomer pro a Erika perguntou se pode repetir o valor posso sim Erika setecentos e noventa e sete reais a vista ou doze vezes de setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos acho que é isso tá aí tá aí tá aí na na ou não tá acho que tá é setenta e sete o Douglas que me mandou setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos em doze vezes e aí você vai ter acesso por um ano a groomer pro um ano pra você desfrutar de todo o conteúdo poder ver e rever as aulas quantas vezes você quiser tem uma coisa César que acho que é importante até um dia a gente fazer esse levantamento a gente tem muitas horas de conteúdo gravado lá mas a gente tem muitas horas de trabalho nosso né pra gravar todas as aulas é e eu tava conversando isso ontem com a Juliana queima indo pra cá indo indo levar ela na casa dela e o que aconteceu veio esse assunto eu falei meu se a gente pegar o investimento que a gente já fez em gravar conteúdo tipo se fosse pra gente vender isso num formato sei lá de DVD se fosse pra gente vender isso pra uma empresa comercializar se fosse pra sei lá pra ser pra gente botar na ponta do lápis o tanto de conteúdo editado que tem horas trabalhadas cara daria um investimento da nossa parte de mais de uns 300 mil reais fácil né com edição com captação com equipe de gravação de aula então gente quando eu falo que a groomer pro ir por causa de um propósito realmente é porque foi grana foi tempo foi noites de sono foi agendar cachorro pra gravar aula foi muita coisa que a gente fez equipe dedicada pra gravar pra subir aula na plataforma cara e muita coisa então oi gente até bem falado assim até essa aula que você tá vendo de graça aqui a gente gastou com anúncio pra trazer você pra essa aula de graça tudo pelo nosso propósito de capacitação profissional eu amo capacitar pessoas eu amo inspirar pessoas e eu amo ver a transformação que o conhecimento tem na vida das pessoas porque teve na minha então cara dá valor porque hoje tá muito mais fácil de você evoluir profissionalmente do que era no meu tempo tem 15 anos que eu trabalho com banho em tosa e cara a gente suou sangue pra chegar onde a gente tá hoje ó aqui fechou ó boa pergunta a Erika perguntou se tem aula com gato tem aula com gato hoje eu sou grumer da premiere em exposições de gatos e a gente tem duas formas diferentes de você fazer banho em gatos um mais voltado pro dia a dia outro mais voltado pra preparação pra tosa ou até pra competições e aula de trimming gato persa ou himalaio pra você saber fazer um trimming da raça tem uma live que a gente fez de tosa na tesoura que tá lá pra quem é membro da Grumer Pro também então tem sim aulas de gato certo vamos pro nosso print final que eu vou liberar nossa garota aqui e depois eu finalizo as outras duas patas olha menina fica bonito né pra foto ali a doguinha tem que olhar pra câmera não acho que qualquer já perdi a dignidade mas qualquer barulhinho aí que ela olha é ela é bem espontânea assim aí ela vir aí gente pode ser que não fique perfeito pra foto eu não tô passando pente aqui 10 mil vezes tá não dá cachorro fica imóvel na mesa é uma coisa cachorro não fica é outra a Marta perguntou qual o nome da cadelinha ela é uma cliente da Rafaela Escorvo que é da Grumer Pro e eu esqueci o nome da cachorrinha gente então Rafa comenta aí pra gente se você estiver assistindo aí porque é Lucy Lucy o nome dela é porque ia vir uma outra que chamava Anitta e eu esqueci o nome da Lucy lembrei só o nome da Anitta então gente é isso aí no curso pago você gira a câmera no curso pago tem a câmera fixa e tem uma câmera solta mostrando detalhe tá e aí tem vários cortes de câmera uma hora mostrando câmera aberta outra hora mostrando câmera fechada mostrando detalhe não só gira como pega o ângulo fechado e detalhado e como as aulas foram gravadas pra plataforma a gente tem vários cortes então por exemplo eu tenho que ter esse ângulo bem filmado mas a câmera fixa tá aqui eu preciso da câmera solta aqui na frente a gente para o que tá fazendo vai pra câmera solta e pega o detalhe tá bom é aí você consegue aprender vendo detalhe do detalhe do detalhe ali tem aula de lâmina aula de tesoura aula de treme de raça vamos lá perguntas aí gente não tem possibilidade de pagar via cartão de débito tá tem como você pagar no boleto bancário à vista que aí você vai ter esse descontinho aí de pagar 797 reais o e-commerce Eduardo vai pra vocês lá no nosso grupo do facebook a gente vai mandar e-mail pra vocês vai mandar no grupo do telegram mas a gente vai ter o e-commerce com desconto pra vocês sorteio um kit de produto pra Grumer Pro um kit da Dog Co pode ser em breve a gente faz alguma coisa sim pode deixar parcelamento do boleto em 10 vezes não temos parcelamento no boleto parcelamento em 12 vezes né no cartão mas no boleto não boleto só à vista mas ó entra no grupo entra no grupo porque aí você vai entender melhor lá em relação a tudo relacionado a pagamento a competição pra membros da Grumer Pro é só você postar foto no grupo do facebook direcionando lá falando ó é a tosa pra competição e aí a gente já seleciona a foto com várias fotos que a gente recebe pra selecionar todas as fotos e aí tem todo um regulamento lá o ângulo que tem que ser a foto posição que tem que ser e aí cada categoria vai ter cada categoria vai ter a raça específica então teve só de speech teve tosa comercial teve melhor transformação essa vez a gente vai ter penteados vai ser bem bacana por quanto tempo você paga o valor cheio você paga o valor cheio ali ou avista em 12 vezes no cartão 797 reais e você tem acesso por um ano se você parcelar em 12 vezes no cartão vai ser 77 reais 65 e 65 centavos e 65 centavos 12 de 77 e 65 aí você pode considerar uma mensalidade mas não é como mensalidade não é realmente o valor por acesso por um ano a Adriana falou assim olá Renato minha dificuldade é não conseguir manter tudo sobre o meu patch no sistema somente em agenda a moda antiga mas somente eu ia ter algo que possa me ajudar quem perguntou? Adriana Adriana perguntou ela falou que tem ela faz todo o controle ainda em agenda tal tentou migrar para sistema mas não consegue perguntou se tem aula desse tipo na Grumer Pro a gente tem nas mentorias a gente fala sobre agenda a gente já falou sobre pacote de banho e tosa e a gente está gravando muitas aulas de empreendedorismo com todas essas dicas de como você planeja agenda como você migrar para um sistema como você fazer controle de agenda de repente em planilha tem tudo 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 isso o que não tem a gente ainda vai criar de conteúdo mas vai ter isso aí está na nossa fila de produção já de novos conteúdos para girar inclusive a gente vai criar aula de banho e pug banho e pelagem longa e algumas outras coisas mais que os membros já solicitaram essa questão de agenda de controle financeiro jurídico perguntaram aí se é possível passar dois cartões para pagar a Grumer Pro é possível sim você fazer em dois cartões e a pessoa escolhe qual o valor passar em cada um tipo a 201 597 no outro você escolhe quanto passar tá bom tem como parcelar em dois cartões sim perguntaram qual a marca do soprador eu trabalho com sopradores da plenitude que eu gosto bastante máquina da UOL tesouras Grum Show ou Maria Trading e é isso aí galera chegamos ao fim de mais uma aula obrigado a todos vocês que participaram da nossa imersão lucro de dezembro ano todo com essas três aulas que foram incríveis e vejo vocês na nossa próxima aula não esqueça printa a nossa aula de hoje posta lá no seu Facebook no seu Instagram me marca e vejo vocês em breve a última sobre inscrição a Bruna perguntou se vai ter outras inscrições Bruna a gente não fecha as inscrições para a comunidade o que muda é quando a gente faz esse tipo de evento que a gente divulga alguns bônus para as pessoas entrarem agora a gente faz essa condição exclusivamente nesses eventos então essa condição que a gente está fazendo agora é só para quem está no grupo de WhatsApp mas você quer entrar na semana que vem daqui 15 dias daqui um mês você pode entrar sem acesso a todos os bônus que a gente falou só para fechar relembrar os bônus pacote de dezembro para você ter acesso a artes para você divulgar no seu banho no seu banho na sua página do banho na sua página do face o pacote 90D para você ter 90 dias de acompanhamento com estratégias para aplicar esses 3 pilares que a gente falou atração entrega e retenção o outro bônus o curso de banho e tosa completo o site profissional com um botão lá para o seu WhatsApp a mentoria em grupo mensalmente comigo o manual das três tosas a apostila com todos os conteúdos da Grumair Pro e o certificado da Grumair Pro também para você poder colocar no seu banho e tosa e a tesoura não esqueça desse bônus é a primeira vez gente que a gente abre as inscrições e coloca uma tesoura de brinde para quem entrar na Grumair Pro então aproveita a oportunidade porque cara vale a pena é só amanhã a tesoura beleza a partir das oito da manhã ou enquanto durarem as vagas beleza então vejo vocês na nossa próxima live na nossa próxima aula e espero te ver lá dentro da Grumair Pro para você evoluir junto comigo com a minha equipe e com o time da Grumair Pro até mais galera boa noite